Uma confusão entre surfistas e policiais é flagrada em uma das mais famosas praias de Lima, capital do Peru. Dezenas de surfistas, entre profissionais e amadores, lutam contra a expansão da rodovia Costa Verde próxima à praia de La Pampilla. Os esportistas argumentam que a terceira faixa da estrada vai roubar espaço da praia, palco de campeonatos mundiais de surf. Eles temem ainda que as pedras das obras rolem até o mar e alterem a formação das ondas. Se isso acontecer, a prática de surf não será mais possível. O mar vai ser tomado por rochas que mudam o fundo do oceano, as correntes e, obviamente, afetam as ondas que podem desaparecer. Mas as autoridades dizem que é necessário deixar as rochas na praia para evitar a erosão. Por causa da crise de transporte que a cidade está passando, estamos tentando melhorar as nossas estradas. Mas, obviamente, vamos tentar reduzir o impacto sobre as pessoas. Atualmente, cerca de 20 mil carros passam todos os dias pela estrada que contorna a praia. O município diz que, com a ampliação, a capacidade de tráfego pode ser aumentada em 30%. Difícil vai ser convencer os amantes do esporte. Todos os anos, a praia de La Pampilla recebe cerca de 18 mil surfistas estrangeiros que vêm ao país para executar manobras em ondas de até 2 metros de altura. Apliação 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 Apliação